O pessoal começa a questionar muito base bíblica. Pra quê? Pra esse tema. Olha aqui, vai entender. Caio, dentro desse raciocínio, explica-nos por favor o que seria então negar a si mesmo. Pois a religião diz que é exatamente isso que você está falando. O macaco negar-se é comer a banana. O pessoal negar a mim mesmo é a mim mesmo. Não tem nada a ver com o que a religião impõe pra eu negar. Eles não querem negar, eles não querem ser discípulos de Jesus. Eles se tornam discípulos dos militares religiosos, dos fariseus. O que que acontecia nos dias de Jesus? Jesus disse pra algum fariseu que queijo segui-lo, que ele não precisava segui-lo porque ele já negava a si mesmo? Não. Nenhum fariseu negava a si mesmo. Todo fariseu afirmava a si mesmo no que fazia. Botava as trancinhas e ia pra praça, hora alto, pra todo mundo ver. O que ele dizia? Eu não estou pegando a mulher do meu próximo. Mas ele estava fazendo todos os mecanismos de compensação, de glorificação do ego. Não pegava a mulher do próximo pra afirmar o ego dele. A coisa certa seria, não pega a mulher do próximo não é pra afirmar o meu ego como ente superior que se jacta disso, dizendo graças te dou, ó pai. Porque eu não sou como esses outros pecadores que não se negam a si mesmos. Não. Jesus não considerou que eles não se negavam a si mesmos, considerou que eles cultuavam a si mesmos. Negar a si mesmo é uma coisa infinitamente mais profunda e só revela o estado de doença total, total, que dá angústia na minha alma, dá angústia, porque é um labor infinto. A angústia de ver o indivíduo não saber o significado do negar-se a si mesmo, que não tem a ver com não vista essa roupa. Leia Colossenses 2. Eu me repito tanto aqui que deve ter gente que morre de pena de mim. Leia Colossenses 2, meu garoto. Leia lá. Negar a si mesmo não é exterioridade, não é não vestir isso, não é não comer aquilo, não é pegar aquilo outro, não é não gostar de banana, não é nada disso. Leia Bíblia, me ajuda, por favor. Mas não me pergunta besteira assim. Negar a si mesmo tem a ver? É com o que você não quer negar. Você não quer negar o seu direito de ter raiva, de odiar. Não quer negar o seu direito de ambicionar ser o cara mais importante do seu grupo, de ser o cacique, de buscar os primeiros lugares, de ganhar fama extraordinária para a glória de Deus. O que você pensa que é isso, seu bobo? Você pensa que esse seu surto narcisístico, que você diz que é para a glória de Deus, é alguma coisa para a glória de Deus? Não, é síndrome de Lúcifer. Isso você não nega. Isso você não se enxerga. Nisso você não quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus para virar gente quebrantada, não. É mais fácil é ir para cima desse palco glorificar você mesmo dizendo esta boca aqui nunca bebeu vinho, esta boca aqui é santificada, este corpo aqui veste roupas sobras, esta mulher santa não usa decote, essa... É mais fácil viver o que o Jimmy Swaggart viveu na década de 80 e, coitado, se arrebentou todinho. Mas vocês não querem entender. Eu já expliquei tanto isso aqui, o que eu mais explico aqui é isso. Eu tenho 90 aulas chamadas O Caminho do Discípulo, explicando o que é negar-se a si mesmo, de modo, meu filho, que você vá fazer um dever de casa, mas eu não vou te responder não. É um assinte. Porque quem quer que conheça essa terminologia, já não tinha o direito de fazer essa pergunta. É um assinte contra o Evangelho. Você se esforce, escale o que eu já disse. Eu disse, se lhe interessar, aprenda. Eu não vou maltratar os outros com essa repetição, não. Não vou. Nem meu coração, nem vou me cansar. Eu não estou podendo me estressar com esse tipo de coisa que está posta na cara. Mas você não quer. Não quer. VNVTV, o canal é você. VNVTV. 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 VNVTV.